Sexta-feira, dia de quê? De café da manhã, não é? O Fred Silveira já tá na Araguaia? Será que o Fred já tá lá na Araguaia? Onde é que ele tá, hein? Fred, me conta, você já colocou o pezinho aí nas areias da Araguaia? Bom dia, Manuela Queiroz! Bom dia também pra você que nos acompanha ao vivo. Como você vê aí, ó, a gente já tá entrando no clima do Araguaia, no clima de Aruanã, no clima do Rio dos Goianos, nós já estamos aqui preparados. E, ó, tô tomando minha aguinha de coca aqui com a Cecília, ó. Que é o seguinte, irmã, como você tá vendo, eu sou um cara precavido e prevenido. Olha só, já tô passando aqui o protetor, Cecília vai passar também. Passa, Cecília, o protetor. Tinha nada combinado, passa mesmo. Passa em cima da maquiagem. Ó, Manuela, olha essa mesa, Manu, mostra aí pra gente aí, ó. Olha essa mesa que a gente preparou, por quê? A gente sabe que agora, dia 1º, na segunda-feira, todo mundo já tá entrando no clima de Aruanã, no clima do Araguaia, e claro que a Delicata também entra nesse clima com a conscientização do meio ambiente. Tava falando aqui com a Cecília que a gente traz esse recado especial. Muita gente vai viajar, a expectativa é de um milhão e meio de pessoas passando pelas praias do Araguaia. E a gente quer passar aqui o recado pra você que vai viajar, que é o recado importante. A Delicata também tá em Araguaia, também tá no Aruanã, só que a gente quer trazer o recado de preservação, né Cecília? Bom dia! Bom dia, Fred, bom dia, Manu. Nós estamos aqui, né, representando o Araguaia. Mês de julho, nossos clientes vão ficar lá, hospedados, e claro que a Delicata não poderia ficar de fora. E deixando uma conscientização aqui para todos que estarão lá, vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos cuidar do nosso rio Araguaia, que ele é maravilhoso, e a Delicata está aqui pra mostrar que a Delicata também preserva o meio ambiente. Olha, e aquele detalhe, viu, Manu? Gostou? Manu, às vezes eu faço umas propostas pra ela, só que ela é mais doida do que eu. Olha o que a gente fez, nós montamos a praia aqui dentro da padaria. Pira, olha aí, ó. Tem sombreiro, tem mesa, tem barraca, mostra a barraca. Nós trouxemos a barraca, tem caixa de isopor, suco, ali é suco, viu? É tudo suco. E aí tem também as frutinhas frescas pra Aruanã. A partir de segunda-feira, a Record chega com peso total, Delicata vai com a gente, e eu convido você de casa. Vamos preservar o meio ambiente, e acima de tudo, vai viajar, bebê? Passa na Delicata, toma aquele café da manhã, né, Cecília? Isso, pode passar, que aqui você encontra tudo pra você levar pro Araguaia. Delicata também, Araguaia, e a gente tá lá, segunda-feira, Manu. Hã, fala, bebê, toma. Levanta, eu quero ver, vocês estão descalços, você tá de bermuda, meu irmão. O que que é isso? Ele pôs a bichinha de canga. Olha aí, nós dois descalços. Eu não acredito que ela tá de canga. Olha aí, ó. Tá de canga, ó. Ô, meu Deus. Olha aí, olha aí. Olha lá, tem que mostrar as coxas de corredor. Olha lá, fazendo, contraindo o músculo. Obrigada, meu querido, adorei. E a Cecília entra na onda dele, gente. Pensa, acho que cada vez que ele deve ligar pra ela pra falar, pra dar ideia, ela deve pensar, lá vem o Fred. Adorei, meu querido, sensacional. Obrigada, viu? Já estamos todos no clima do Araguaia, né? Muito bom, né, gente? Olha lá. Olha, vem cá, vamos mudar de assunto aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fred da Casa do Telespectador.